Música Ministro das Públicas declara, diretor colésio São Miguel, a qual coopera o decimo indemnização do governo. Escola colésio São Miguel Reikoto, governo sob o ano e a segunda, mas o diretor da escola refere à ameaça do lor no governo do tribunal, também a selo indemnização. Música Ministro das Públicas, Samuel Marçal, clarifica a negociação com a barra e refere ao ano e a tempo na rua. Mas o diretor da escola colésio São Miguel Reikoto, que coopera o governo. Durante a negociação, nunca havia solução. Então, na rua, senhor diretor, concorda a dia, mas depois a selo, 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 a selo. Então, entrega a toponomia ao Jarei Magistrada, mas a presidência teve, o secretário de Estado de toponomia, consegue, consegue, reten a cor do, o diretor, o neném advogado, e, eu sei que o velho soube, mas o rinhar ou não, o nakata, senhor diretor, mudou a Typologia do Ambres, a selo, a selo, a selo, claro. Sao que, senhores diretor, mas a da Ruma, ainda, o de novo disso, ainda, agora, você está nesse estado, não é suivreも lado. Então, quando cidade, em 2018, agora, está na roca, não chega. Até agora, tem medo, mas, você erachlussos, A situação obriga ainda tem a acelera, então, com a experiência de Cira novelava com tudo. Pronto, Cira concorda com a Malona e eu soubo. E a segunda, né, secretário-estado, assunto, toponimia, na organização urbana, a mutu com a autoridade município de Lili, gestão, mercado, ministério, obras públicas, no terras, propriedades, acompanha a Rússia, polícia, esquadra, Dom Alessio, a Rússia e a Escola São Miguel Arcanjo, também antes de governo, ratou na carta a notificação, no IA ou na concordância entre a parte rua, onde continua o projeto de construção na estrada Rússia e Tassitolo, Batorotunda, Comoro. Santina de Jesus, Marito da Costa, Gêmen.